Se me deixar, que seja tão feliz Não há o que dizer adeus Mas deixo você, sem lágrimas do olhar Se o adeus me machuca, o inferno vai passar E a paga seca de mim Boa tarde, boa tarde Se você vai aqui no meu canal do YouTube Eu beijo no carro por essa duta Que trio maravilhoso Essa encrenca é boa Que coisa maravilha O que você achou desse trio, Brown? É um trio que enche a nossa tarde de domingo De esperança Porque os três buscam com as suas vozes de criança Mandaram uma mensagem Não está ainda na vivência Mas está no sentimento humano Ninguém quer dizer adeus Você quer se aproximar Quer se abraçar E o talento de Brian Para sair de uma segunda voz E fazer o meu dedo A forma de viver E essa concentração Deixando aqui Três De saber que tem um estilo inspirador Mas que respeita um estilo Com essa voz de criança Que é muito importante dizer O arretado ali Obrigada Que me lembra meu sobrinho Obrigada, ele agradece Paulinho me lembra meu sobrinho Marcelinho Sangalo Que é filho de velho Que é, tem isso Sabe, são gerações De muito talento Sabe que já tem expressão de intérprete Porque o que ele fez Foi um papel lindo de intérprete Pietro Já se sabe É uma rocha consistente A gente percebe o nervosismo Da emoção Não é o nervosismo do erro Mas que isso traz tanta beleza E a forma que você veio E aqueceu Olha, Michel Obrigada Suas escolhas É sempre assim Ternas, lindo O que você achou do seu trio, Michel? Cara, eu me vejo neles demais Essa música fez parte de um repertório Quando eu tinha idade deles Isso é tão legal Eu me vejo nesse sonho que eles têm E, cara, vou falar pra vocês Eu não tive essa oportunidade De estar num palco Tão grandioso Tão cedo As portas pra vocês Olha que legal Deus é tão maravilhoso Que abriu as portas pra vocês já Pra vocês mostrarem o talento de vocês Se apresentarem pro Brasil Tão cedo Tão novos Olha que legal isso Vocês começando Vocês terem essa oportunidade E tá todo mundo torcendo por vocês Isso é maravilhoso É, muito feliz Que coisa boa Dá pra ver a felicidade do Pietro Ele, quando terminou a música Ele olhou pros dois e fez assim Cara, isso Tão muito girando Sabe, você vê que ele olha pra tudo Assim, ele fala Cara, eu tô vivendo isso aqui É maravilhoso Se tem uma característica minha É que eu sou muito agitada Você pode perguntar pra qualquer um da minha família Eles me apelidaram até de mãozinha nervosa Porque Se eu fizer uma força Eu leio toda hora nela Uma agitada e uma mãozinha nervosa Mas eu sou desse jeito E arretado que nem ele E Pietro, você veio cantando uma música muito difícil Cada apresentação sua você veio num estilo e numa vibe diferente Sim É muito bonito ver isso Você canta demais, cara Você é um artista já Parabéns, Pietro A apresentação foi top Brian, é muito legal ver o seu brilho no olhar Ver você cantando com ousadia, com vontade Você foi o cara responsável pra abrir a apresentação É uma responsabilidade grande Você chegou e falou É, pode deixar comigo E é legal que você tem personalidade Você vem pra cima Com um timbre bonito Canta muito bem Foi muito afinado Parabéns, Brian Muito obrigado Muito obrigado Paulinho arretado Esse menino É, rapaz Tem personalidade Tem um carisma Tem um brilho no olhar Cantou muito bem, companheiro Aceitou o desafio de cantar essa canção O seu timbre foi gostoso de ouvir aqui É, você soube usar a melodia a seu favor Sabe, cantando simples Cantando, sabe quando a gente canta a serviço da música Sem inventar, sabe Cantando do seu jeito Mas foi bonito Foi agradável E é muito difícil fazer isso E você fez isso Obrigada Parabéns Parabéns Teló, chegou a hora Vamos decidir Quem continua no time Teló Eu vou falar pra vocês, gurizada Quando comecei a falar Dessas portas que se abrem Que isso aqui é um começo Tem muita coisa pela frente Tem muita vida ainda O importante é o quê? Continuar Aproveitar essas portas que se abriram aqui Pra vocês continuarem Que talento Carisma Dom Vocês têm de mais a conta Tá bom? Muito obrigado por fazerem parte do meu time E a gente vai continuar fazendo parte do time Tá certo? É Tá certo Vocês contem comigo sempre Eu tenho que escolher aqui Não tem jeito Meu coração fica apertado de mais a conta Mas feliz por vocês Porque vocês são talentosos E aí, cara Decisão, Teló? Vamos ter um representante aqui dos três Pra continuar Pro time Teló Meu companheiro Paulinho Arredado Eu queria fazer um agradecimento Primeiramente a Deus Por ter me dado todas essas oportunidades De passar da primeira fase E passar dessa Também quero agradecer Os meus companheiros aqui Que cantaram comigo Quero agradecer Ao meu professor Igor Moraes Que ele me ajudou A chegar onde eu tô agora Quero agradecer a minha mãe Porque ela me ajudou muito A chegar aqui A minha família inteira Meu pai Minha avó Meu tio Minha din-dinha Que é Que eu amo muito todos eles E... Eu também queria agradecer a você Teló Ter mirado pra mim Eu que agradeço a você, companheira Continue assim Eu gostaria de agradecer ao meu pai E minha mãe Porque eles investiram bastante Fizeram a expressão Pra eu ter chegado aqui Adeus também, né? Que me ajudou a chegar Nessa segunda fase Eu gostaria de agradecer ao meu pai E eu gostaria de agradecer ao meu pai